um contato muito bacana pra vocês de vestidinho tem bode também olha que bacana que está esse modelo de bode amigo é no tecido poliamida olha que bacana pessoal tecido poliamida com bojo ele não é com bojo quanto que é ele 15 reais no atacado olha que legal pessoal preço muito bom para vocês ó e tem um monte de estampa variada que eu já vi aqui ó olha que legal tem no fundo verde tem no fundo azul claro pink tem mais um modelinho muito bonito aqui ó ele é quanto 15 reais também a mesma coisa tem um monte de estampa variada pra vocês vão levantar aqui um pouquinho vou dar uma bagunçada aqui ó pra mostrar que tem um monte de estampa muito bacana pra vocês amigo e do vestidinho tá quanto 20 reais modelinho de vestidinho olha como tá bacana com bojo também poliamida também né poliamida também esse é o mesmo modelo aqui né mesmo modelo deixa eu mostrar ele de frente aqui ó vou mostrar pra vocês de frente aqui ó olha que bacana quantos olha que bacana pessoal 14 cores diferentes ó vou mostrar pra vocês aqui ó passar por cima aqui ó tem no branco tem no roxinho que tá muito bacana rosa vermelho natal e para as festas de final de ano rosinha tendo verde também olha que legal tem um monte de cor variada tá bom no tamanho único né no tamanho único tá bom é mais um contato bacana aqui da rua vitorugo modas monastar feijão atacado e vende no varejo também tá bom a minha entrega pelo ônibus ônibus e correio só que legal pessoal a partir de quantas peças dez peças dez peças 10 pecinhas ele já entrega pra vocês tá bom então segue eles lá no instagram para não perder nada que eles vão postando tem o whatsapp também fala com nosso amigo fala com nosso amigo gustavo que ele atende melhor vocês lá pelo whatsapp é mais um contato bacana aqui da feirinha da madrugada na rua vitorugo pessoal mais um contato muito bacana pra vocês ó de vestidinho de macaquinho a minha é aquela estampa farm né estampa farm pra vocês ó desse macaquinho quanto que tá dele 40 reais olha que bacana pessoal é no tecido no tecido viscolinho desse vestido longo tá quanto amigo 55 vestido longo desse vestidinho 3 por 100 3 por 100 muito bacana e seu poderinho de vestido tá quanto 40 reais dessa batinha tá quanto 20 reais a batinha todos eles no escolhinho né 12 modelos novo escolhinho desse modelo de vestidinho tá quanto amigo 40 reais e todos os modelinhos o pessoal tem um monte de cor variada tem um monte de estampa olha que bacana tem no fundo branco tem no fundo pink roxo preto muito estampa muito legal pra vocês tá bom é mais um contato aqui na rua vitorugo ashley fashion amigo traga no ônibus a partir de quantas peças 10 peças faz correios também faz correios faz correios também 10 peças também né olha que legal pessoal faz correios faz ônibus tá bom então entre em contato lá pelo whatsapp acompanhe eles lá no instagram também que é mais um contato muito bacana pra vocês revenderem e ganharem dinheiro revendendo moda feminina aqui direto da feina da madrugada mas o contato bacana que o conectado braço achou pra vocês pessoal mais contato muito bacana pra vocês ó dessa vez de t-shirt olha o tanto de estampa que tem ó um monte de estampa variada pra vocês um monte de cor também eu vou mostrar aqui embaixo pra vocês ó olha que bacana tem no preto tem no branco tem no rosa claro também no vinho ali também tem no verde neon ali é muito bonito também amigo desses modelinhos aqui é quanto desses modelinhos aqui debaixo 10 reais 10 reais aqui ó que legal pessoal 12 reais as de rock aqui ó 13 reais desse desse modelinho com a com o cadarço com o cadarço com o ilhóis ó por 13 reais olha que bacana um monte de estampa variada ó olha que legal dessas que tem a costura costurada tá quanto 15 reais desculpa 15 15 reais do do p olha que legal pessoal do p até o gg pra vocês ó por 15 reais daquele modelinho que tem uma estampa costurada na frente olha que legal tem um monte de estampa variada tá bom e eu já vi aqui ó que tem um monte de cor também olha que legal tem de um sim deixa eu levantar aqui pra mostrar mas tem paris aqui ó muito legal pra vocês ele vai abrir um aqui pra gente ó olha olha que lindo esse modelo aqui ó uma estampa muito bacana olha a rosa aqui também ó muito legal e todas elas por 15 reais do p ao gg pra vocês olha como tá bonita essa aqui ó com pedrinhas de estraço colada olha que legal muito bonita mesmo é mais um contato muito bacana que a gente encontra aqui ó na calçada da rua vitorugo em frente ao número 400 tá bom número 400 bem em frente aqui tá a banca de t-shirts tá bom mais um contato bacana pra vocês b e r confecções b e r confecções tem instagram amigo tem fotos lá no instagram tem fotos lá no instagram tá bom então já acompanha eles pra não perder nada que eles vão postando tem whatsapp amigo entrega no ônibus entrega ônibus manda por correio ônibus e correios a partir de quantas peças 10 pecinhas ele já entrega pra vocês ou nos ônibus ou nos correios então entre em contato lá no whatsapp fala com a nossa amiga bete ou com nosso amigo raul que ele te passa mais informações é mais um contato bacana de t-shirt aqui na feirinha da madrugada pessoal mais um contato pra vocês ó de moda plus olha que bacana que a gente achou modelos de vestido no tamanho midi né amigo no tamanho midi extra g tá bom ó tem tem um monte de modelinho variado olha que legal é no tecido no tecido viscolinho olha que bacana que tá esse modelo de ciganinha ó muito bonito quanto que são eles quarenta quarenta reais qualquer modelo por quarenta qualquer modelinho dessa banca pessoal por quarenta reais olha que legal desse modelo de pó eu já tô vendo aqui ó que tem um monte de cor aqui ó tem no pink tem no branco também aqui atrás ó olha olha como tá bonito esse branco muito bacana e tem cores lisas pra vocês também tá bom ó tem um monte de cor variada tem no vermelho tem no coral tem no verde tem no preto ali atrás também tá bom todos os modelinhos tem um monte de cor variada mais uma loja bacana aqui na rua rodrigues dos santos em frente ao número 664 amigo entrega no ônibus entrega a partir de quantas peças a partir de 10 peças pra cima olha que legal pessoal 10 pecinhas ele já entrega no ônibus tá bom faz correios correios não é somente ônibus somente ônibus tá ok pessoal amigo e o mínimo para o atacado aqui na banca são quantas peças a partir de 7 peças pra cima 38 sete peças pessoal já faz atacado tá bom vende no atacado vende no varejo também tá bom se a nossa escrita ela quiser comprar somente uma peça ela paga quanto aqui na banca 40 reais também olha que legal pessoal 40 reais qualquer modelinho pra vocês tá bom então é mais um contato bacana que o conectado braço achou pra vocês segue eles lá no instagram para não perder nada que eles vão postando tá bom e chama lá no whatsapp fala com quem lá no whatsapp amigo com o ed? ed fala com o ed lá no whatsapp que ele te passa mais informações tá bom eu tô vendo aqui que vocês também estão na galeria américa também né e na frente né olha que legal pessoal tem a banca aqui ó em frente ao número que número que tá aqui o número 571 então desse lado é o 570 mais ou menos em frente ao número 570 mas também estão lá na galeria américa tá bom que a gente já mostrou aqui no canal então entre em contato aí pede mais informações que eles conversam melhor com vocês lá pelo whatsapp é isso aí mais um contato bacana que o conectado braço achou pra vocês pessoal mais um contato muito bacana pra vocês ó dessa Vigicropped de renda tem um monte de modelinho aqui ó olha que legal todos eles tem bojo tá bom olha que bacana esse daqui ó amigo desse também é 15 15 reais tem modelinho aqui de 12 reais também ó deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho ó olha que bonito que tá ele ó com bojo tá bom tem desses modelinhos aqui ó com manguinha por 15 reais olha que bacana desse também 15 e tem bode também bode por 20 reais olha que legal todos os modelinhos tem um monte de cor variada tem no vermelho tem no preto tem no rosa tem no pink que vai nele atrás tem vinho também tá bom é mais um contato bacana de cropped de renda pra vocês que é de charlin amigo entrega no ônibus a partir de quantas peças 10 peças o que legal pessoal 10 pecinhas ele já entrega pra vocês tá bom faz correios faz correios faz correios também pra vocês tá bom então entre em contato lá fala com o nosso amigo desculpa louis fala com o nosso amigo louis que ele te passa mais informações tá bom e segue eles lá no instagram também pra não perder nada que eles vão postando é isso aí mais um contato bacana aqui da rua rodrigues dos santos em frente ao número 550 550 aqui né bem em frente aqui ó a esquina do shopping total o shopping total tá ali e a banca tá aqui ó tá bom mais um contato bacana que o conectado do braço mostrou pra vocês e a banca tá aqui ó 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 e a banca tá aqui ó